E agora nós vamos receber aqui no Revista Novo Tempo o cantor Jairo Souza, ele que além de cantor é formado em teologia e também em jornalismo, é cheio de talento, é colega de profissão também, Ana Lima. Principalmente porque é jornalista, cheio de talento, né, Leite, tudo bem. E atualmente também, além de tudo isso, ele faz parte do quarteto Arautos do Rei. E agora tem uma novidade que vai estar contando aqui pra gente, é o lançamento do primeiro CD solo, tudo bom, Jairo? Tudo ótimo, Ana, tudo ótimo, André. Prazer estar aqui com vocês. Cheio de talentos, né, Leite? É verdade, ideologia, jornalista. Quase não cabe no papel tanta coisa que o Jairo é capaz de fazer. É verdade. Esse aspecto do jornalismo está meio engavetado aí há alguns anos, viu? Bom, mas Jairo, a gente queria falar um pouquinho, saber como que surgiu essa ideia de um CD solo. Eu sei que você canta faz tempo em alguns grupos, conjuntos, agora no Arautos do Rei, mas como que surgiu essa ideia de gravar um CD solo? Olha, eu sempre cantei no final das minhas pregações ou quando eu vou pra uma igreja, né, eu sempre trouxe a música junto com a pregação. E sempre foi um desejo meu ter as minhas músicas, né, cantar as músicas com os temas que mais me identificam e tal. E foi mais ou menos há um ano e meio, dois anos atrás, eu decidi escrever um projeto, gravei uma música, uma demonstração e submeti isso a uma comissão aqui na Novo Tempo, né? Que é o processo natural pra que um projeto seja aprovado. E qual não foi a minha surpresa que foi realmente aprovado? Eu tinha algumas dúvidas, porque eu sei que eu não teria tanta liberdade assim pra sair divulgando material. Não é a minha função primária, né, é sair trabalhando CD, vendendo CD e tal. Eu sou obreiro, sou pastor da igreja, cantor do Arautos do Rei, que é a prioridade assim. E compositor agora, né? Mais ou menos, tenho duas músicas, mas não me considero um compositor assim, né? Foram dois presentes que Deus me deu. Enfim, e o desejo de ter um CD é realmente pra que, de uma vez por todas, a música esteja sempre ao meu lado, dando suporte à minha atuação ministerial. Então, lógico, na hora de montar o repertório, com muita oração, com a ajuda também de pessoas que entendem, né? Que me conhecem muito bem, no caso, o Ricardo Martins, que é o produtor desse disco, o diretor do Arautos do Rei. É uma coisa nova, eu espero que as músicas sejam relevantes, que se tornem uma força na caminhada de cada um. Agora, você estava falando questão de tempo, uma construção que acontece ao longo do tempo, pegando esse gancho, a sua relação com música já existe há bastante tempo já, né? Eu não sei se você canta desde criança, como é que é, mas eu queria saber, efetivamente, a partir de que momento você começou a usar esse seu dom com a música, o dom de cantar, pra fazer evangelismo, uma vez que você é pastor, e o teu objetivo é levar a mensagem de esperança pra todos os lados. Verdade. No início, a gente canta na igreja muito mais assim, né? Porque é gostoso cantar, dá prazer cantar, é uma coisa que todo mundo aprecia. Então, desde garoto, eu aprendi com a minha mãe a cantar, e meu pai, que era o pastor, me colocava nas situações ali, né? Com mais facilidade, eu fui desenvolvendo. Depois a gente vai pro colégio, a gente entra em coral, né? Começa a cantar em grupos, né? E essa foi a minha trajetória. Efetivamente, assim, usar música pra evangelismo, eu acredito que, de uma forma muito mais intensa, tenha acontecido de cinco anos pra cá, com Arautos do Rei, porque eu acredito que é um ministério que é focado nessa direção, né? Você tem a pregação, você tem a música. A música, geralmente, chega num momento muito importante da mensagem, que é o momento da decisão da pessoa. Então, antes o pastor Fernando pregava, o Arautos entrava pra cantar. Hoje o pastor Ivan prega, depois a gente entra no final pra fazer o último chamado. E ali, nesse momento, nesses quatro, cinco minutos, eu vejo as pessoas se levantando e vindo à frente. E eu fico pensando, puxa, talvez com essa atitude, com essa decisão, uma vida está sendo redirecionada aqui. Deus está usando essa música pra trazer essa pessoa, pra arrastar, literalmente, pros pés de Jesus. Eu acho que tá acontecendo ainda, viu, Jairo? Agora vamos falar um pouquinho de você como papai. Um dia você também já foi influenciado pelos seus pais, a sua mãe, que sempre teve uma ligação ali com a música, né? Como que é o Jairo papai? Você acha que a Sofia, a pequena Sofia, de dois anos, né? Tá quase lá, no ano e oito. Então, você acha que ela também ali vai começar a cantar o Olá, alguma coisa? A música também vai influenciar a sua filha espiritualmente? Olha, eu acredito que sim. Amém. Por exemplo, a música Tem o Paz do Arautos. Ela adora essa música, ela vive cantando, lógico. Ela fala algumas palavrinhas soltas, né? Uma criança de um ano e oito meses, não consegue construir frases, né? Do jeitinho dela, mas a louva dela. Mas do jeito dela, eu já percebo que tem um ritmo ali, tem o tempo certinho. E quando começa a música, ela para, então a música chama a atenção. E tem várias musiquinhas que a gente canta no culto pra ela, né? Que por dentro, fora, alto, embaixo, ela já faz os gestinhos ali e para o que tá fazendo pra cantar. E ela já reconhece a sua voz? Sim, sim. Quando começa, por exemplo, essa última música, Perdoar, né? É bem recente, o clipe acabou de sair. Mas ela, quando ouve o início da música, ela já disse, papai, isso é lindo. Quem é pai, coruja? Emociona, né? Nossa, é o melhor som, é a melhor coisa que você pode ouvir. Você, sendo o Paz, poderia passar horas falando da Sofia, né? Ah, sim. Aí podia mudar a pauta aqui. Aí tem assunto que não acaba mais. Agora, quem tá em casa deve querer ver um pouquinho como é que foi o lançamento desse CD do JAR, que aconteceu na Igreja Adventista do Brooklyn, em São Paulo, no último domingo. Aqui na nossa televisão, a gente vai ver um trechinho agora desse momento. Transforma a vida e altera a história de quem viveu do escuro Fazer nasceu o meu em meu coração Eu ouvi das trevas com girar a luz que... Muito bom, dá até vontade de ir lá, de estar lá no momento, né, Leite? Eu não consegui estar, você também não conseguiu, né? Também não consegui, mas a gente teve um trechinho aqui. Ele com certeza estava, né? É, com certeza. Agora, Jairo, fala um pouquinho pra gente, essas duas músicas de sua autoria, como que é pra um músico compor? Tem um momento certo? Teve uma inspiração? É lógico que é Deus, né? Mas assim, como que é você compor? Você escrever algo? Você escreveu algo da sua vida? É, essa música que a gente ouviu um trechinho agora, chama-se A Luz e o Reino, né? Essa música tem esse tema que me chama muita atenção, que é o reino de Deus, que é uma coisa incrível, assim, que não dá pra resumir numa música. Mas as duas músicas, essa que fala sobre o reino e a outra que fala sobre o céu, surgiram de situações distintas. Por exemplo, numa delas, eu estava numa madrugada cantando nananã pra minha filha dormir. Aí eu fiz o nananã diferente, opa, isso aqui é legal, de repente sai uma música. Pela primeira vez eu peguei o celular e gravei aquilo pra não perder, porque a gente faz uma coisa e às vezes esquece. E o desenvolvimento daquilo foi a música Razão pra Sonhar, que foi resultado, assim, agora a parte da letra de uma conversa que eu tive com a minha filha. Na verdade, eu estava conversando comigo mesmo, né? E terminei aquela conversa falando algumas coisas pra ela e sonhando com o céu, desejando criá-la no céu. E aí surgiu essa letra que fala sobre o céu. Essa da Luz e o Reino foi numa viagem do Arautos do Reino pra África ano passado, em abril. E aí a melodia surgiu, acho que quem estava do meu lado ali no banco não entendeu muita coisa. Mas ali, meio que sussurrando, eu gravei a melodia. Então, na ida, durante a viagem e no retorno, foram várias horas, eu consegui fazer quase a música inteira. E aí eu coloquei isso na mão do Clever São Pedro, que é um amigo do peito, que colocou a harmonia, né? Harmonizou. Eu não sou instrumentista, né? Eu só sou cantor, né? Mas ele conseguiu colocar a harmonia do jeito que eu queria, fez o arranjo e surgiu essas duas canções. Quanto a sensibilidade, né, Leite? Principalmente da parte da Sofia, que teve toda a participação. Não, os créditos são dela também. Sem dúvida. Tanto é que nos agradecimentos do CD eu coloco ali, ó. Obrigado, Sofia. Vai lá. Jário, mais uma vez, obrigado por sua presença aqui no Revista Novo Tempo, viu? Obrigado. Obrigada e Deus abençoe o seu ministério, ok? Também.